Às 37 minutos, estamos ao vivo pela Ubra TV. E agora é momento de Cardini, o mentalista. Cardini, estão pedindo e você tem que fazer a sua assinatura televisiva. Aí, a partir de agora, Cardini e sua faca. Que fará Cardini com esta faca, que o cabo é de chifre de servos da Patagônia? Tem a ver ou não? Bom, em primeiro lugar, Bibo, desnecessário, mas é importante. Que as pessoas em casa têm certeza absoluta que nada foi combinado. Cardini, esse programa eu não sei como começa e muito menos como termina. Eu preciso da colaboração de alguém. Mais uma vez, o Alejandro, que está perto do meu lado, poderia colaborar comigo? Não, com a faca. Com a faca, não. Você não precisa tocar na faca. Cardini, o cachê dele é o mesmo. Isto. Até porque criança não pode brincar com faca. Eu preciso que você dê a sua palavra, que nós não combinamos absolutamente nada. Aqui, ontem eu tive um sonho e coloquei no papel e perfurei com esse punhal. Não tocarei mais. Você tem ideia de que eu coloquei ali, Alejandro? Não. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Já acertou. A resposta foi não. Não, calma aqui. Não deu para ver. Calma, Cardini. Seja mais calmo. Porque os câmeras, temos oito câmeras, mas não são tão rápidos assim, tá? Para o Queiroz. Vai mais devagar. Estamos indo bem. Bom, se eu mando você pensar numa carta, poderia ser uma indução, já que semana passada eu induzi várias pessoas em casa a pensarem naquilo que eu tinha transmitido. Aqui nós temos o baralho, 52 cartas, por favor, um close. Cartas diferentes. A trilha de Cardini. Vamos misturar. E nós vamos fazer o seguinte. Não, 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 não sei se vai dar certo, mas tentaremos. Tentaremos. Alguma vez, pelo menos uma vez na vida, eu posso errar, não é, Bíblia? Não, aqui você não pode errar. Vamos fazer o seguinte, Alejandro. Segure esse baralho assim. Aqui, a... Cardini ou mentalista. Ele vai colocando uma por uma carta, uma em cima da outra. Para confundir, para me confundir mais, você pode tirar do meio, de baixo. Na hora que você quiser parar, você para. Confunda ele. Confunda ele. Pode tirar do meio, de cima, de baixo. Aonde você quiser parar, para. Alejandro, o carisma do vale e suas cartas encantadas. Quando quiser parar, você para. A hora que quiser. Não, mas ele não vai esperar terminar o programa também. Não, meia-noite. Não. Parou. Eu vou parar agora. Então, seria totalmente impossível para mim conseguir prever quantas cartas você iria escolher. É verdade. É verdade. Eu quero que você segure esse monte de cartas que você separou, porque eu não sei quantas cartas tem. E coloque agora uma carta aqui. Uma carta aqui. Uma do lado. Do lado. Outra do lado. Essa carta é um monte. E aqui. É. E agora vai colocando agora aqui. Vou fazer quatro montes. Eu não quero... Cardini mostrando a sua força de previsão. Ele vai aqui na sexta-feira, antes da eleição, vai ao cartório registrar os candidatos a vereadores, serão eleitos em Porto Alegre e também vencedor da eleição, não só quem vence, mas o número de votos. Já posso trabalhar a peça dele. Então, convenhamos, é humanamente impossível. Nós sabemos as cartas que ficaram em cima de cada monte. Ele tirou de cima, de baixo, um baralho misturado, cartas diferentes. O Alejandro tirou de cima, do meio, de baixo, onde é que... Parou com a quantidade que ele quis. Eu pediria que você virasse a primeira carta de cada monte agora. Tá na... Pode, 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 pode vir botar virado pra cima. Rei de... Ouros, essa aqui. Primeira de cada monte. Ah, aqui. É. Dez de paus. Sete de copas. Três. De espadas. Qualquer carta poderia ser escolhida. E as cartas são todas diferentes, vamos mostrar, pra que não haja dúvida que o baralho é um baralho totalmente normal. Aleatoriamente, você escolheu 4K. Sim. E ontem eu tive um sonho, Bibo. E eu não quero tocar. Quando eu tire esse envelope, eu quero que você, pela primeira vez, abra o envelope. Atenção. Cardini, ele prevê o futuro. Ele sabia o que iria acontecer aqui. Ele sonha no colchão do Avivar e vê o futuro. E você vai conferir agora. Pelo que eu estou sentindo, Capitão, Capitão, estas cartas que aqui estão, Cardini viu ontem e deverão estar aqui. Se é que eu entendo, vamos ver o que tem nesta faca, onde o cabo é de chifre de servos da Patagônia. Porque Cardini é sucesso. Esse aqui já está ensaiado, é só que, cara. Vamos ver aqui, então. Atenção você, estava na faca. Será que, com toda a liberdade de escolha que teve o Carisma do Vale, vamos ter estas cartas? Aqui está. Vamos conferir. Cardini, acho que você será sumariamente demitido. Tente ser secretário. Está aqui a presidente nacional e estadual. Porque você, pelo jeito, errou. Atenção, eu tenho aqui um sete de coração, que eu não sei, o dez de, eu vou ter que aprender cartas. É, paus. Dez de paus, o rei de ouro e o três de espadas. Aqui está, Cardini. Todas as cartas ele antecipou, porque Cardini é sucesso. Lauro, o que você achou de Cardini, mentalista? Parabéns, Cardini está convidado a trabalhar lá conosco. Isso de amanhã. Inclusive, para ler pensamentos, isso é coisa simples para ele. Aliás, eu vou pedir aqui que muitas pessoas, quando veem Cardini no programa, hoje ele estava calmo até, ele lê pensamentos, prevê futuro. Ele é uma pessoa séria, ele é ilusionista e mentalista. Portanto, por favor, não liguem para cá, não liguem para o telefone de shows dele, porque Cardini não cura câncer, não encontra pessoa desaparecida e nem cura doença de amor. E mais um detalhe, Biba. Por favor, não me liguem de madrugada, me liguem até a minha noite. Porque tem pessoas que têm me ligado às duas, três, quatro da madrugada e eu preciso dormir também um pouquinho. Não foi o show da Vivar. É quase que dramática, mas Cardini, de fato, é um show e você pode contratá-lo. Vamos saber como foi o dinheiro nesta sexta-feira. Aqui está, dólar comercial, uma alta de 0,18.